Cooperativismo por quê? Segundo dados da Organização das Cooperativas Brasileiras, no Brasil, as empresas cooperativas geram mais de 400 mil postos de trabalho. Isso gera um impacto enorme na economia brasileira por meio de salários e benefícios. Mas o sucesso do cooperativismo não para por aí. A inclusão socioeconômica é uma marca registrada das cooperativas. Podemos citar as cooperativas de crédito. No Brasil, em mais de 500 municípios, a cooperativa de crédito é a única instituição financeira disponível ali. Também as cooperativas de infraestrutura. Nos municípios onde as companhias tradicionais não atuam diretamente, são as cooperativas de infraestrutura que distribuem energia. Também as cooperativas que fazem inclusão de pessoas, de ex-detentos e pessoas com deficiências. E faz uma grande diferença na vida dessas pessoas. Já viu que o desenvolvimento das comunidades está presente diretamente na vida da cooperativa. Quer saber mais? Fica ligadinho nas nossas redes sociais e acompanhe a Semana do Cooperativismo.